Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eduardo Guibob falando. Nesse vídeo, eu não vou dar dica de padoca, mas a dica que eu vou dar pra você é falar tudo que um motorista de aplicativo passa quando ele faz lá seus 500, 600, 700 ou até mil reais. O que o motorista de aplicativo não conta? Então fica comigo que eu vou contar tudo pra você neste vídeo. Mas antes disso, galera, já vou pedir uma moral aí pra vocês. Se inscreve no canal, clica no sininho aí, ativa as notificações pra sempre que um vídeo novo sair, vocês ficarem sabendo em primeira mão, beleza? Então dá essa moral aí pra gente aí que a gente tá em busca aí de 4 mil horas, que não é fácil, viu? Você tem um canal no YouTube, você sabe o quanto é difícil chegar nessas 4 mil horas. Você que já tem um canal no YouTube, já passou dessas 4 mil horas, você sabe como foi difícil, né? Então se você hoje puder ajudar alguém, você sabe que você vai estar fazendo muita coisa, né? Então dá essa moral aí, gente. Ativa o sininho, vamos ver o vídeo aí pra contar essas horas e ativar aquelas 4 mil horas tão desejadas pra gente passar esse parceiro do YouTube aí, tá bom? Então, e se o conteúdo também for bom, ok? Também se o conteúdo, se você achar que não é bom, não precisa dar um dislike. Simplesmente, pula o conteúdo, não tem problema, tá bom? Então olha só, o que que acontece? Hoje eu vi isso na pele, tá? Hoje eu vi isso na pele. Eu hoje fiz quase 500 reais hoje no aplicativo. Comecei a trabalhar hoje, era 3 e meia, quase 4 horas da tarde. Parando agora, agora é mais ou menos 1 hora da manhã, tá? Já era pra eu ter parado mais cedo, tá? Mas hoje o aplicativo me jogou por uns lados aí que não tinha nada a ver. Eu acabei saindo da rota de vir pra casa, que eu coloquei destino no Uber, no aplicativo do Uber. E acabei não vindo pra casa no horário que eu deveria ter chego. Era pra eu ter chego em casa 9 horas da noite. Chegando em casa 1 hora da manhã. Acontece, né, gente? Mas tá bom. Foi vantajoso? Foi, porque quando você vê o valor ali, aquelas cifras ali no aplicativo, recompensante. Valeu a pena, né? Então, todo esforço. Poxa, hoje eu peguei corridas boas, né? Peguei corridas de 40 reais, corridas de 50 reais. Tá bom, beleza, legal, bacana. Gente, mas tudo isso chega no final da noite ou no final do seu expediente lá de trabalho. Você vê lá 400, 500 reais, 1.000 reais. Poxa, será que é recompensante mesmo? Será que realmente tá valendo a pena? Sabe por quê? Porque quando você dirige no aplicativo, hoje eu passei isso na pele. Eu não parei um momento pra beber água. Os momentos que eu saí do carro, que eu fui fazer caminhada, que eu fui andar, ou foi pra abrir o porta-malas, ou foi pra parar em algum lugar pra comer e depois já voltar pra trabalhar, né? Então, ou seja, eu não fiz algumas coisas que no meio do dia eu faço. Por quê? No meio do dia, o próprio aplicativo, ele para, ele dá uma parada. E aí você é obrigado a andar, a ir em algum lugar, você se movimenta, né? Você pode tomar água, você pode fazer o que for. Ah, tudo bem, tem gente que anda com água na garrafinha. Eu até comprei uma garrafinha aqui, ó, de água, tomei, mas isso aqui não é nem 500ml de água. Isso aqui não faz nem cosquinha. E mesmo assim, a pessoa que toma água no aplicativo, que leva lá sua garrafinha térmica, que usa, ok, tá ótimo, tá beleza. Mas nem só de água se vive o motorista de aplicativo. Quando a gente fica sentado aqui, a nossa circulação sanguínea, ela não funciona da maneira como deveria, tá? Aqui hoje, quando você pega, fica sentado no aplicativo, hoje eu fiquei o quê? Ó, de três e meia, quatro horas da tarde até uma hora da manhã, tira aí, se for contar, eu não fiquei uma hora em pé. Não aplica, em pé. Porque eu fiquei mais ou menos aí de três e meia até, vamos colocar aí, agora é uma e meia, até uma hora sentado. Os momentos que eu fiquei em pé não dá meia hora. Então, ou seja, isso só foi hoje. Imagina se eu resolvo fazer isso daqui por um ano, dois anos, três anos, quatro anos. A circulação, gente, hoje pode ser gratificante você ver lá um valor de 500 reais, 800 reais, mas daqui uns anos, daqui cinco anos, seis anos, sete anos, dez anos, você vai falar, meu Deus, por que eu fiquei sentado tanto tempo naquela época dirigindo um aplicativo? Por que eu não fiz uma caminhada? Por que eu não me movimentei? Por que eu não fiz um exercício? Por que eu não fiz uma atividade? Então, gente, o que eu tenho pra falar aqui com relação às pessoas que querem fazer aí valores astronômicos no aplicativo, tudo bem, ótimo. Essas pessoas prezam por isso, isso é bom, a gente precisa de dinheiro, beleza. Mas o que adianta você ter dinheiro e você não ter saúde, né? Agora, se a pessoa fala assim, olha, eu no dia que eu tenho que trabalhar no aplicativo eu trabalho, mas eu tiro um dia pra fazer atividade física, pra fazer caminhada, pra fazer academia, ok, se você já faz isso, então comece também a mostrar, porque você é um formador de opinião, você que tem um canal no YouTube, você que é motorista de aplicativo, você que mostra aí as cifras pra outros motoristas de aplicativo, mostra que a sua vida é saudável, não tô falando em questão de ostentação, porque você é um formador de opinião, porque da mesma forma que essa pessoa que faz lá um valor de 500 reais, eu não tenho nada contra, tá? Eu não tenho nada contra, gente. Eu só acho que assim, da mesma forma que essa pessoa, ela mostra pra você como é capaz você fazer mil reais, ela tem que mostrar pra você também os malefícios, né? Tem que falar pra você, olha, você vai fazer mil reais, vai. Só falar, ó, gente, não é fácil, é difícil. Gente, só falar que é difícil, só falar assim, ó, é difícil fazer, mas dá pra fazer, a pessoa não tem a gravidade do negócio. Ela não sabe, meu, tô com as costas doendo, certo? Tô com as costas doendo mesmo, e olha que pra mim ficar doendo, sabe? Pra mim sentir dor demora muito. Mas assim, eu não indico, eu não indico. Eu acho que se o cara quer bater uma meta porque ele tem que pagar uma conta, ou porque ele precisa fazer alguma coisa de última hora, meu, preciso 500 reais pra pagar o carro. Vai lá, meu amigão, dá uma ripa lá, vai lá, faz essa grana, e no outro dia você acorda um pouco mais tarde, vai fazer uma caminhada, tá? Bebe bastante água, se você não vai ficar. Porque assim, ó, esse horário que eu peguei agora, foi de três e meia da tarde até agora, uma hora da manhã, é porque eu desliguei o aplicativo, senão ia continuar tocando aí corridas, né? Deu o quê? Deu dez horas de aplicativo. Dez horas de aplicativo, eu vou deixar o valor aqui pra vocês aqui, acho que eu fiz uns 480 reais, quase 500 reais, né? Mas também não fiz os 500, porque a corrida que eu peguei era aqui pra perto de casa, a moça queria que eu fechasse o aplicativo e fizesse uma corrida particular pra ela, pra ir pra outro lugar. Eu não aguentava mais já, o corpo já não tava mais aguentando, né? Então, gente, os malefícios de você fazer uma grana boa no aplicativo. Você fica com o corpo doendo, você não bebe água, você não anda, você não faz caminhada, tá? Você tá sujeito, se for o horário da noite agora, você tá sujeito a pegar passageiros que de repente pode sujar o carro. Eu peguei uma corrida que eu falei, meu Deus do céu, essa menina, ela vai sujar o carro. A menina entrou com um bar, com uma caatinga de pinga, de cachaça, que eu falei, meu, ainda bem, era por volta de umas 10 horas da noite, abri todos os vidros, tava um calor, abri todos os vidros, tava um calor, a menina ficou tomando um vento na cara, graças a Deus não aconteceu nada. Mas, gente, se tem a possibilidade de fazer um valor bom, legal, e se você tiver a possibilidade também de conciliar com uma atividade, você vai fazer uma caminhada, para no meio do dia ou no meio da noite, dá uma descansada mesmo, estica as pernas, sabe? Faz um alongamento, faz alguma coisa, isso aí realmente precisa fazer. Porque a vida não é só feita de valores, não é só feita de dinheiro, tá bom? Fiz 500 reais hoje, ok, beleza. Hoje, isso porque quando a gente vai chegando a uma certa idade, fica difícil. Quem é mais novo aí, tá com o metabolismo acelerado, consegue recuperar rápido, ok, mas uma hora essa pessoa vai ficar velha também. E aí, aonde o corpo vai gritar, entendeu? Então, gente, se você já faz isso, não, ó, eu corro no aplicativo, faço 500 reais, 800 reais aí, mas faço minhas caminhadas, tomo minha água, me cuido como fruta. Então, isso, gente, precisa ser falado. Precisa ser falado, porque às vezes as pessoas falam, gente, olha como é que eu faço para fazer 500 reais, olha como é que eu faço para fazer isso, para fazer aquilo. Mas, gente, esquece de falar o mais simples. Esquece de falar o mais simples. Isso aí não está na conta das pessoas. Porque tem muita gente que vê o seu vídeo aí, você falando que você faz e faz e faz. Só que assim, as pessoas vão achar que é fácil também. As pessoas não sabem qual que é a dificuldade. E essa dificuldade não é empecilho para a pessoa não ver o seu vídeo, para a pessoa não te seguir. Não, muito pelo contrário. A pessoa vai falar, poxa, o cara, ele está dando realmente o caminho das pedras, tá? Então, é essa a mensagem que eu tenho para trazer para vocês, gente. Quer fazer dinheiro no aplicativo? Vamos lá, final de ano, dezembrão, dá para fazer. Eu, tanto que eu vou até mudar agora. Eu estava com a estratégia de correr de dia. Eu, até o final do ano agora, até o último dia 30 aí de dezembro, eu não vou mais trabalhar de dia. Só vou trabalhar do meio do dia ou de tarde para a noite. Porque hoje foi muito bom. Foi muito bom. E em 10 horas eu fiz quase 500 reais, tá? Então, gostei. Hoje eu não gastei muito. Gastei o quê? De combustível, gastei 110 de combustível. Tinha colocado primeiro aí, acho que, 60 reais de gás. Depois coloquei 50 reais de gasolina. Então, gastei 110. Fiz quase 500 reais. Tá bom, tá ótimo, né? Poderia ter feito mais? Poderia. Mas, gente, um dia de cada vez, tá? Então, esse aqui é o recado que eu tenho para dar para vocês, para você que é motorista de aplicativo, ou para você que acha que o cara fez 500, 600, 700, 800 reais, o cara fez tranquilo, fez mamata, ou só difícil por conta de corridas, por conta de... Isso porque não tem as outras coisas que eu falo. Batida de carro, uma sujeira, uma multa. Mas isso aí está na conta, né? Mas vamos falar dos problemas físicos mesmo, de você ficar um bom tempo dirigindo no aplicativo, tá? O que pode acarretar você ficar um bom tempo no aplicativo dirigindo. Então, gente, fiquem com Deus, tá? Boas corridas para você que gosta de correr. Gente, se cuidem mesmo, tá? Tem que fazer atividade física, porque senão, quando chegar a uma certa idade, seu corpo não vai aguentar mais. E aí você vai lembrar desse dia, vai falar, puxa, devia ter recuperado mais, devia ter me exercitado mais. Exercício faz bem para a alma, faz bem para o corpo. Beleza? Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.